Little Angel Português Hoje é dia de aventura em família Então vamos nos preparar Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Coloque a bota no pezinho Para se proteger Eu e você Certo, já temos as botas O que mais precisamos? Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Não esquecer do remedinho Para se proteger Eu e você Então precisamos preparar nossas roupas Vamos ver se vai chover Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Uma capa e um gorrinho Uma capa e um gorrinho Vamos seguindo em frente Vamos seguindo em frente Antes de ir pelo caminho Pegamos água e lanchinho Põe tudo na mochila E a gente está prontinho E a gente está prontinho Chegou o dia da nossa aventura Seguindo com muita bravura Com cuidado e confiante Com cuidado e confiante Vamos seguindo em frente Ok, coloquem os cintos, pessoal Vamos lá! Opa! Sim! Eu quero brincar, Lopão Tudo bem Mas primeiro Vamos ver o que dá pra usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Chuva, chuva, faz espirrar Mas dá para brincar Espere aí Pra saber o que deve usar Botas são boas, não deixam molhar Se pisar na poça, então vai lá Vamos ver o que dá pra usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Tem vento de empinar pipa e dá para brincar Mas espere só Vem aí pra saber o que usar Uma blusa amiga Vamos ver o que dá pra brincar Vamos ver o que vamos usar com este clima Vamos ver o que vamos usar com este clima Vamos ver o que vamos usar com este clima Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Sol, sol, que diversão Mas que calorão Ele aí É só saber o que deve usar Chapeu ajuda a refrescar E já tá na hora de pular Hora de brincar Vamos usar bilhote Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Tudo pronto Com a roupa certa pra brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Neve, neve É tão leve Vamos lá brincar Ei, espere Ei, espere Pra saber o que deve usar A luva é quente e a neve é fria Usando luva a mão não esfria Todos prontos Vamos brincar Eba Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa pra brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Viva! Era uma vez um menino que queria ser pirata E ter uma espada para defender o seu ouro Ohhhh Olha o mapa do tesouro galera Eu tenho uma ideia Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Subir a bordo Subir a bordo Do navio pirata Coisa de pirata pra fazer Subir a bordo Do navio pirata É a vida de pirata pra você Levantem a âncora Avante marujos Navegando pra longe, capitão Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Achar o mapa do tesouro Coisas de pirata pra fazer Achar o mapa do tesouro É a vida de pirata pra você As ondas estão fortes Marujo Jack, levante as delas Marujo Joãozinho Segure o leme Sim, senhor capitão! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Navegar no mar Num navio pirata Coisa de pirata pra fazer Navegar no mar Num navio pirata É vida de pirata pra você A ilha do tesouro Aba! Aba! Conseguimos! Ê! Ê! Abaixem a prancha agora! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau Olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau Olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Encontrar o baú O baú de ouro Coisa de pirata pra fazer Encontrar o baú O baú de ouro É vida de pirata pra fazer Achamos o tesouro! Viva! E emoção, marujos! Piratas, piratas, nós somos piratas É vida de pirata pra mim Perna de pau Olho de vidro É vida de pirata que pedi Vamos aproveitar Um dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar É só passar O protetor solar Pra depois não ficar Partido e vermelho Agora sim, podem brincar! Eita! Vambora! Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Pode brincar Com atenção Não vá longe, não Pra não Se perder Não, não! Atenção pra não se perder Quem quer dar um mergulho? Eu, eu! Peraí, Joãozinho Espera! Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Vamos brincar Isso! Com segurança Boias e coletes Afastão Os problemas E vamos mergulhar Prontinho! Pode ir! Divirta-se, filho! Fiquem por perto, crianças! Vamos aproveitar Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Vamos brincar Com atenção Olhe bem pras ondas Só assim Pra saber Onde elas vão quebrar Que legal esse dia na praia! Vamos aproveitar O dia de praia Sol e água Para refrescar É bom lembrar De se proteger e hidratar Depois pode aproveitar Que delícia! Oi! Você quer ver meu pet? Quero! É! O meu bichinho De estimação O meu bichinho É o camaleão Ele é mágico E se esconde assim E depois aparece pra mim Ele muda de cor Pra se esconder Pode ser verde, azul Ou vermelho E lá vai Fique de olho Onde ele foi? O meu bichinho De estimação O meu bichinho É o camaleão Ele rasteja Ele rasteja E é coloridão É o camaleão Hum! Ah! Já sei! Quero um biscoitinho O meu bichinho De estimação O meu bichinho É o camaleão É diferente De guluzão É o camaleão Quando tá com fome Ele come insetos Até os gosmetos Esse é o camaleão Não, não Quer biscoito, não Meu bichinho De estimação O meu bichinho É o camaleão Ele come frutinhas Também não sobra Pra ninguém Vamos brincar de bolinha Pega! Ahn? Ele gosta de escalar Olha lá! O meu bichinho De estimação O meu bichinho É o camaleão Ele escala Ele se esconde É o camaleão Ele escala Se escorregar Sobe bem alto Sem se soltar Esse é o camaleão Eba! O meu bichinho De estimação O meu bichinho É o camaleão Ele é ágil E bonitão É o camaleão É o camaleão É o camaleão Ele tá com soninho O meu bichinho De estimação O meu bichinho É o camaleão Gosta de dormir Aí preguiçoso Quando se ele vê Quando ele está com sono Ele vai pro seu cantinho É o meu cabaleão É o meu cabaleãozinho Não desista, não Tente de novo Não desista Não desistimos, não Não, não, não consigo Não é legal Não sei brincar disso, não Não, não, não vou brincar Tente, tente, tente de novo Não desista, não Tente de novo Não desista Não desistimos, não Sim, sim Eu consigo É tão legal Eu sei brincar também Sim Sim Vamos brincar Eba Ah, balões Uhul, olha só Ah, é, eu, eu Tente, tente, tente de novo Não desista, não Tente de novo Não desista Não desistimos, não Não Não, não, não consigo Não é legal Não, sei Brincar disso, não 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 vou brincar Tente, 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 tente de novo Não desista, não Tente de novo Não desista Não desistimos, não Sim, sim Eu consigo É tão legal Eu sei brincar Eu sei brincar também Sim Vamos brincar Ok, pronto Abra os olhos Uau Tente, tente, tente de novo Tente, tente, tente de novo Não desista, não Tente de novo Não desista Não desistimos, não Não Não, não, não Não, não consigo Não é legal Não, sei Brincar disso, não 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 vou brincar Tente, tente, tente de novo Tente, tente, tente de novo Não desista, não Tente de novo Não desista Não desistimos, não Sim, sim Eu consigo É tão legal Eu sei brincar também Sim Vamos brincar Arranchei Vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? Vamos contar a história juntinhos! Escute bem, Chapeuzinho Vermelho Preste atenção em nosso conselho Pra casa da vovó, sigam esse caminho E tomem cuidado quando estão sozinhos Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tomem cuidado com quem encontrar E com os estranhos não vá conversar Enquanto ela caminhava pelo bosque Ela encontrou o lobo mau Ah, tudo bem E com os estranhos não vá conversar O lobo mau era muito intrometido Mas a Chapeuzinho Vermelho era inteligente E sabia que não devia falar com os estranhos Me digam que é a causa e eu te levo lá Se for andando vai se atrasar É depois do bosque é muito longe Nós precisamos ir agora e não podemos falar com ele Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com os estranhos não vá conversar O lobo mau queria acompanhar o grupo Mas a Chapeuzinho Vermelho sabia que era errado Será que posso ir com vocês? Serei legal e bem cortês Desculpe, lobo, não pode não Esse passeio é só pra gente Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com os estranhos não vá conversar A Chapeuzinho Vermelho era muito inteligente Ela não falava com estranhos e chegou em segurança na casa da vovó Chapeuzinho Vermelho era muito inteligente Chapeuzinho Vermelho fez direitinho Não falou com ninguém pelo caminho Tomou cuidado com quem encontrou E com os estranhos não conversou Chapeuzinho Vermelho, vamos lá No meio do bosque irá passar Tome cuidado com quem encontrar E com os estranhos não vá conversar Nada de conversar com estranhos pessoal É, vamos nadar Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim, você pode nadar Sempre é só pra um mergulho Coloque o salva-vidas Assim é mais seguro Sim, sim, eu posso nadar Como uma criança grande É só por o salva-vidas Que a mamãe garantia Bicicleta, eu também quero Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim, você pode pedalar Num lugar especial Feito pra você Cheio de diversão É só tomar cuidado Sim, sim, posso pedalar Como as crianças bem grandes Eu que ando tão bem Já vou me divertir também Eu quero ajudar Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, sim, você pode ajudar A fazer nossa comida Ser nosso ajudante Que coisa mais divertida Sim, sim, eu sou bom em ajudar Como as crianças bem grandes Que sanduíche gostoso vai ficar Ajuda-o e fica saboroso Marshmallow Marshmallow, eu também quero Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Sim, pode comer marshmallow Segurança em primeiro lugar A fogueira é muito quente E você pode se queimar Sim, eu posso comer marshmallow Em pedacinhos bem pequenininhos E peço ajuda sempre de um adulto Assim É uma gostosura o marshmallow Barraca, é um cabelo Não, não, você é muito pequeno Por que eu não? Por que eu não? Por que, por que, por que? Vai dormir com a gente Vamos pular e brincar Veja só que barraca mais linda Prontinha pra gente nadar Vamos dormir todos juntos A nossa família inteira No camping tome muito cuidado Pra não fazer nada errado Não, não, papai Você é muito grande Então, crianças prontas para procurar os ovos de Páscoa? Se procurarem bem, podem achar uma grande surpresa Legal Olhem, quantos coelhinhos Procurar ovinhos de Páscoa Lavamos nós, lavamos nós Procurar ovinhos de Páscoa Reio, reio Encontramos coelhinhos saltando Coelhinhos saltando Coelhinhos saltando Encontramos coelhinhos saltando Pra onde eles vão Seguimos então com os coelhinhos Muito fofinhos, muito fofinhos Seguimos então com os coelhinhos Pra achar os ovinhos Achamos um, dois, três Ovinhos, um, dois, três Um, dois, três Achamos um, dois, três Ovinhos Seguindo a pista acharemos mais Seguindo a pista acharemos mais Quem vai achar primeiro A cistinha está cheia de ovos Cheia de ovos Cheia de ovos A cistinha está cheia de ovos Rei, oh, reio Achamos um, dois, três Achamos então mais três ovinhos Um, dois, três Um, dois, três Achamos então mais três ovinhos Rei, oh, reio Achar a surpresa Lavamos nós Lavamos nós Lavamos nós Olha só Temos a mesma quantidade de ovos É mesmo Então quem vai conseguir encontrar mais? E achar a grande surpresa Joãozinho achou a surpresa Achou a surpresa Achou a surpresa Joãozinho achou a surpresa Rei, oh, reio Uau! Você achou a grande surpresa, Joãozinho! E dividir com os amigos é ainda mais legal! Sou a dona aranha e quero sair daqui Voltar pra minha teia, pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado e olhar pra onde vou Eu consigo sim! Lá vou eu! Lá vou eu! Eu sou uma aranha e eu ando em salto Todo mundo em volta é grande e alto Espero que não vejam eu passar Sou só uma aranha voltando pro seu lar Anda, pessoal! Vamos no escorregador! Ai! Tomara que não pisem em mim! Sou a dona aranha e quero sair daqui Voltar pra minha teia, pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado e olhar pra onde vou Eu consigo sim! Lá vou eu! Aqui vou eu de novo! Eu sou uma aranha e eu ando em salto Vou me esconder bem aqui no mato Espero que não joguem brinquedos em mim Tomem cuidado, não façam assim Tomem cuidado, não façam assim Vou ando longe! Oh! Isso dá medo! Ufa! Olha! Uma aranha! Sou a dona aranha e quero sair daqui Voltar pra minha teia, pra casa eu quero ir Estou com muito medo, mas não posso desistir Por favor, amigo, me ajude aqui! Ai, não! Fiquei preso! Eu sou uma aranha do jardim Espero que não joguem água em mim Não gosto de água, não, não, não Só quero ir pra casa, sem confusão Ai, eu não gosto de água! Ah, uma aranhazinha! Vamos ajudá-la! Ela é a dona aranha e quer sair daqui Voltar pra sua teia, pra casa ela quer ir Não, não tenha medo, nós vamos te ajudar E logo vai chegar no seu docilar Dona aranha não precisa correr Dona aranha não precisa se esconder Dona aranha nós vamos te ajudar E pra sua teia você irá voltar Oh! Vocês podem me ajudar a voltar pra casa? Vai, amiguinha! Você consegue! Sou a dona aranha e agora estou feliz Voltei pra minha teia, que bom que consegui Todas as crianças ajudaram no caminho Cheguei segura em casa e fiz mais amiguinhos Uau! Eu vou cair! Dona Aranha, amamos você Nós nunca vamos te machucar Dona Aranha encontrou o seu lar Mas tome cuidado quando for passear Ah, eu vou tomar cuidado quando for passear Lar, doce, lar Eba! Conseguimos! Tchau, Dona Aranha!